Eeeeeee! Vanessa! Ai meu Deus, ela tá zoada! Ela tá forte! Ai meu Deus, deixa eu ver você! Ela tem que ficar pro show! Meu Deus! Não! Ai! Ela tá enjoadinha? Ela tá enjoadinha? É sim, não é que ela... Eu tô muito zoada, eu tô muito gente! Olha a situação da pessoa! Comparada a outra, pode? Você fala sério! Eu sou muito grata! Faz vídeo sim! É um trabalhão, né? Eu fiz tanto assim! Eu fui fazer um e-mail! Muito obrigada! Parabéns pelo seu trabalho! Tanto que a gente vai comemorar e você abrindo champanhe! Quando a gente tá com raiva, com os tula lá, fazendo nossos bifes! Aqui ela trouxe um presente pra você, ó! Ai meu Deus, desculpa! Você trouxe pra mim? Sim! Tá precisado! Ai que linda! Eu vou ter essa cor aqui, né? Não dá! Não tem que precisar! Obrigada! Principalmente que no clipe tem uma roupa preta e uma roupa preta! Com coragem! E dane-se esses haters! É! Então deixa eu ensaio! Vamos ver esse ato! Vamos! 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 Não! 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 Eu trouxe o seu sonho! Ele é o que é o meu sonho! Ele é a farmácia! Nossa! Eu sou o meu sonho! É isso! Muito obrigada! Eu sou o meu sonho! Não! Tem que gostar de né? Morram de beijo! Vamos lá ensaiar bebê? Você sempre vai montar aqui. Olha que diva maravilhosa. Gostou? Eu sempre fui fã. Eu amei. Eu sempre fui fã. 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 Eu adoro todo mundo. E assim, as músicas todas são músicas nessa época. Tem um mundo que você estava cantando aqui. Voyage, Voyage, né? Não só Voyage, Voyage. Os ingleses são Psycho Killer. Eu não consigo, não sei. Mas eu também não sei. Não? Eu também não sei. Psycho Killer, esqueci. Vim na Veneno. Vim na Veneno. Vim nas antigas, né? Agora, Amor, Amor. Ai, eu amo. Ah, isso é demais. É uma pegação. As mulheres podem, elas possam mais vezes. Aposentam. Atenção. 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 Eu acho que é uma pegação. Não tem uma pegação. Tchau, tchau.